Mais um capítulo na nossa novela da Drex Meu garoto E aí os elementos começam a aparecer Eu só não vou abrir a minha ferramenta Aquela ferramenta que eu uso para mapear as coisas Porque o último ban que eu recebi Aqui no Youtube Foi por causa daquele programinha que eu fiz Parece que algum cara de direita Não gostou de ver Jair Bolsonaro em um diagrama meu E aí ele é de direita ou ele é um cap? Fica a minha dúvida Coloca aí no comentário Vamos lá Chen Link Que merda é essa? Fiz uma pesquisa E isso está ligado com uma grande empresa americana Especialista em arrancar dinheiro de países subdesenvolvidos como nós Os brasileiros Os subdesenvolvidos É meu garoto Negócio é feio hein Negócio é triste Vamos dar uma olhada Então a Chen Link Uma tecnologia de contratos inteligentes Está patrocinando um evento sobre o DREX do Brasil Marcado para ocorrer no dia 28 de outubro Oh Dá tempo de fazer um DDOS Hum Com participação da primeira etapa do PAN Eu embolo Pix com DREX Lixo É Tome cuidado hein galera O DREX Antes né É chamado de Real Digital Agora naturalmente Chamado de DREX Tá Tem até nome de vilão Cara Tem até nome de vilão O evento conta com o apoio da faculdade Atami E da empresa Epta Tecnologia Antes que eu receba aqui mais um BAN Não vou abrir minha ferramentinha não Tô abrindo isso é um bloco de notas Os caras que me dão BAN aí Por falta de capacidade de raciocínio técnico De não saber o que que é um doxing E o YouTube por não saber o que que é um doxing Isso é dado público Dado público pode aparecer tá gente Dado público pode aparecer não é doxing tá O YouTube não sabe a diferença de doxing para um dado público Epta Tecnologia E vai entrar aqui Você vai ver que esse Chainlink aqui Ele é uma grande empresa multinacional gigantesca Tá A Chainlink Ó Eu já entrei tá De Web3 Mas olha só com que esses caras estão envolvidos Calma aí Cadê porra Cadê Chainlink Chainlink Caracas mano É eu Isso aqui dá a gente não tomar nota de tudo né Nós não tomamos nota de tudo A Coimar Ah caralho Eita Apreu Isso aqui é a Chainlink tá galera Talvez cara Agora que tá associada a governos Talvez suba tá Ó Não vou dizer que é um péssimo investimento tá A Chainlink Tá investindo no governo Certo E a Chainlink Tá Eles Ah Vão ganhar muito dinheiro com o governo Então eu creio que essa moeda pode Subir cara Ela tem grande chance de subir Porque aqui é número Econometria Econometria Matemática Tá Não tá olhando O que tá acontecendo Que é isso aqui Tá A Chainlink Ela é uma empresa Tá De contratos inteligentes Tal E eu acho que é cara Tem que dar uma confirmada Acho que ó O O O símbolo é o mesmo Tá Tem que dar uma confirmada Tá Esses caras aqui A Chainlink Ela é envolvida com a Oracle Se não falhar a memória Tá Ela é da Oracle Se não falhar a memória Que merda é essa Caguei A Chainlink Oracle Tem notícias ali embaixo Aqui ó Chainlink Da Blockchain Chainlink É uma descentralizada Uma blockchain Descentralizada Da Oracle Network Tá Tá vendo a Oracle Network A Oracle Network Tá Eu acho Que tem que colocar aqui Entre parênteses Você vai entender O que que é a Oracle Network Tá TSE Oracle Network Sim A UNA Ok A UNA Ela é Transmitida Pela Network Por uma Network Da Oracle Tá Então Cara Envolve Governos Se envolve Governos Envolve o que Dinheiro Talvez Nesse CoinMarketCap Aqui Que é Básico Você tem que conhecer Esse site Você consegue analisar Dados De uma determinada Cripta Onde vende O que a galera Tá falando O projeto Volumes A cada 24 horas Cara Tá com quanto aqui Tá 10 Chegou a quanto Chegou a 11 12 Olha Um delta aí De 2 dólares Pouco 2 dólares e pouco De delta O máximo dela Tá linkando Com governos Corre o risco Dessa merda Seu framework Para as cripto De países De terceiro mundo A grande chance Tá Ai 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 Tá Bom O evento é patrocinado Pela Chainlink Do Brasil Abordará temas Como Drex E regulamentação De criptomoedas Ai Dói 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 Os interessados Devem preencher Este formulário E pode receber Um DDS Se não Os caras Para não receber O DDS Meteram No Google Cara Puta Merda Política De privacidade Mas eu acho Que pode receber Um cancelamento Essa bosta Política De privacidade Denúncia Abuso Promove Excitação Ódio Não Expõe Ficha Em falso Enviar Denúncia Tchau Cusão Faça isso Você também Tá Faça isso Você também Deu uma Junkap Agora né Saí denunciando É meu amigo Depois que os Junkap Me denunciaram Agora Tô fudendo Todo mundo Também Todo mundo Tem um buraquinho Para enfiar O dedo Todo mundo Tem Aprendi Essa Ó Tem limite 50 pessoas Não precisa nem De cancelar Aquilo lá Cara que estranho Ó Não vai ser chamado Ninguém do público Essas 50 pessoas Vão ser escolhidas Políticos Empresários E é ali Que vai acontecer O acordo Entende É nessa reunião Que vai acontecer Tá Quem participa É o endereço Auditório Verá transmissão Online Que é para pobres Mortais Como nós Tá ok E a internet É com I maiúsculo Pelo amor de Deus Cara Isso é um serviço De qualquer forma Participar dos debates Coordenador do Drex Do Banco Central Tá ok Do Brasil Fábio Araújo Esse cara aqui É quem está encabeçando O mesmo negócio Fábio Araújo Lucas Carapiá Primeira vez que eu vejo Esse nome com o Drex Associado com o Drex Tá ok Fábio Araújo Esse cara aqui Do Banco Central É ele que está alavancando É ele que está alavancando E Lucas Carapiá Não sei quem é Tá Divulgou um vídeo Sobre o evento Tal Abordar o Drex Fábio Araújo O sistema Inovador Inovador além do Pix É inovador mesmo Vai poder Controlar O que cada pessoa No Brasil tem Nada Vai escapar do governo Nada E se o governo Achar Que você Não vota nele Que você Não gosta dele O governo Vai bloquear Tudo que você tem Nenhum empresário Vai querer ter uma empresa Porque todo o lucro Vai ser do governo Porque se o governo Pode Parar e bloquear Algum dinheiro Ele não é da empresa Ele é do governo Basta que você Não vote No governo Entenderam Estão entendendo o risco Estão vendo o problema É É cara É uma moeda Para controlar a massa Se você Não for a favor Do governo Você vai passar fome Seus filhos Vão viver na rua Vou repetir Se você não concorda Com o governo Você vai passar fome Seus filhos Quando tiverem A sua idade Vão estar morando Na rua Você não vai ter nada Ok Tudo que você fizer Eles vão tomar de você Tudo Tudo Banco Inter Microsoft Lá vem as empresas Lá vem as empresas As empresas Sempre querendo arrancar Dinheiro do povo Por meio do governo Junto com o governo Está aí Deve ser uma noção Oracle Microsoft Banco 7con Que eu não sei quem é Não me é estranho Chainlink Labs Não sei se vocês já sabem Eu já entrei aqui Nesse Nesse negócio aqui É tipo Para alavancar O network deles Tá É Você vai lá Ele é Para alavancar O network deles De contratos inteligentes Dessa blockchain Da Oracle Entendeu É a área Centralizada da Oracle Puta É a área Que eu tinha visto Tá ok Então Eu só não vou mostrar Eu vou depois Mapear isso aqui Eu vou salvar Em outro lugar Aqui Espera aí Para vocês não verem Onde eu estou salvando Eu vou colocar Como fazer TXT Tá Então Eu vou colocar No mapa Do Drex E vou continuar Evoluindo Do Drex Tá E essa daqui É uma reunião Baseada No Chainlink Legal Legal Salvei Beleza É meu colega Tá fechando o cerco Tá fechando o cerco Eu vou fazer o seguinte Eu vou reduzir No futuro O meu trabalho Na empresa que eu trabalho Tá Porque pelo menos Sendo fiduciário Mas eu posso pegar O fiduciário E investir em alguma coisa Uma cripto Alguma coisa Mas Se no futuro Eu não vou poder investir No que eu quero Se eu vou pegar O meu dinheiro E não vou poder fazer O que eu quero Com o meu dinheiro Por que que eu vou querer Continuar trabalhando Eu vou trabalhar O mínimo E eu vou fazer Bico Para o mundo hacker Para empresas De fora do Brasil Ou seja lá O que for De fora do Brasil E eu vou puxar Tudo em cripto O que vier de fora Do Brasil Esse vai ser Minha meta Essa é minha meta Vou reduzir O meu trabalho Na empresa Escreve o que eu estou te falando O que eu estou te falando O que eu estou teando O que eu estou teando O que eu estou teando